Até quem sabe a voz do dono Sete da noite em Brasília A hora que o pessoal está voltando de casa, está no trânsito, então acaba escutando Eu tenho o costume de ouvir exatamente porque é o horário que eu estou retornando do trabalho Então, como eu trabalho com políticas públicas, tanto na área do trabalho como na área de educação Eu sempre estou interessada em saber o que se passa Em Brasília, 19 horas O programa hoje significa uma imposição no dia a dia das pessoas Começa a mudança, você dá a opção às pessoas para que elas, se quiserem, possam ouvir a voz do Brasil naquele horário Às 19 horas Se não desejarem, elas possam fazer a opção de uma outra frequência Se estiverem retornando do seu trabalho para sua casa, possam, por exemplo, alcançar a informação sobre uma melhor alternativa para o trânsito O trânsito, você sabe que é terrível O trânsito, pescador, pescador e é também um patrimônio já do povo brasileiro As pessoas diminuem o ouvinte da voz do Brasil A voz do Brasil que valeu para o período dos jogos da Copa do Mundo Ou seja, entre as 19 e as 22 horas Agora, no período da Copa, o Ibope fez uma pesquisa e mostrou que a audiência da Copa do Brasil flexibilizada aumentou em 8% O horário mais tarde acaba Acho que até pode dificultar mais o público a escutar Porque pode concorrer com as novelas onde tem maior Ibope Eu acho que deveria ser flexível, não sendo obrigatório E a rádio ter a opção ou não, conforme o público dela Eu ouço porque eu tenho uma sensação de que lá eu realmente sei das coisas como elas estão acontecendo Me parece diferente na mídia É muita opinião, eu quero saber dos fatos A voz do Brasil tem 70 anos A forma com que ela foi concebida não é mais adequada e compatível com a realidade dos dias atuais